Hello! Hello! Você que tá entrando na minha live, deixa eu ver se eu conheço alguém. Eu tô aqui enquanto eu cozinho. Inclusive, eu tô me sentindo muito chique cozinhando de camisa de linho e aspargos. Essa não é a realidade, inclusive. Não é a minha realidade, você que me segue aqui diariamente. Mas, eu tava gravando, é por isso que eu tô bonitona assim, com essa roupa e tal. E eu vou fazer aspargos, porque ele estava em promoção e porque é saudável. E vou fazer agora, nesse momento, porque se eu não fizer, ele vai estragar. E o trem tá caro, a comida tá caro, né? E eu vou fazer aqui nessa panela aqui, pra dar um ar de espulho grelhado. E isso não é uma live de receita. Isso é uma live pra gente bater um papo aí, sem neura. Pra gente começar. Vocês não tão fazendo nada. Coloca aí, enquanto você tá fazendo, limpando a churrasqueira do churrasco. Lavando a louça, porque você almoçou tarde. Você vai batendo um papo comigo. A gente vai conversando. Eu, de vez em quando, vou sair daqui. Vou ali pegar o ingrediente e tal. E a gente bate um papo. O que vocês acham? Um papo sem neura. De vez em quando, eu vou catar vocês. Vocês vão passear comigo. Deixa eu ligar um pouquinho mais essa luz. Vamos falar um pouquinho? As pessoas sempre me perguntam, né? Como é que eu faço? Vou definir cabelo ouvindo você. Então, tá bom. Então, bora lá. Arruma o seu cabelo aí, enquanto você me escuta. As pessoas sempre me perguntam assim, né? Eu não vou conseguir me concentrar aqui nos comentários. É aquela live assim que você fica vendo o movimento, tá bom? Logo, logo aqui eu paro pra responder as perguntas. As pessoas sempre me perguntam assim, né? Dona Ana, como é que eu faço pra superar a dor de um relacionamento? Como é que eu faço pra começar a tomar atitude? Como é que eu faço, enfim, pra iniciar algo que não tá dando conta? Sabe, parece algo louco, maluco. Será que eu enfio a mão aqui? Acho que eu enfio a mão aqui no azeite, né? Parece algo maluco. Mas por mais que você queira a mudança, tá? Por mais que você queira a mudança, ficar no sofrimento é muito, é muito mais fácil. Por quê? Porque é algo que você conhece. Por que que você conhece? Como assim eu conheço sofrimento, né? Meu, vamos parar pra pensar? Desde a hora, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Mas enquanto eu lavo a mão, pra não se concentrar. Desde a hora, desde a hora que a gente nasce, a gente nasce reclamando. A gente nasce em dor, né? Porque nascer dói, né? Aquele ato ali, por mais que seja belo, que seja bonito, que a gente romancie, a gente nasce na dor. E quando a gente nasce, a gente nasce sorrindo? Tirando aquele bebê, né? Que foi notícia do mundo todo. Não. A gente nasce reclamando. E assim a gente aprende, né? A gente chora porque a gente quer um mamar. A gente chora porque a gente quer, de novo, o quentinho, o apertadinho do útero da mãe. Depois a gente chora porque a gente quer o brinquedo. A gente aprendeu a reclamar. A gente aprendeu ver as circunstâncias com muita dor. E o teu cérebro, meu amigo, minha amiga, é uma coisa, assim, maravilhosa, esplendorosa. Ele aprende os trem de uma forma incrível. E ele ama aquilo que ele conhece. Se ele reconhece... Se ele conhece muito mais a dor... Se ele conhece muito mais a dor, ele não vai dar moral pro amor. E por que que o amor é muito mais difícil do que a dor? Parece loucura o que eu tô falando pra vocês, né? Não é! Como assim? Vocês estão aí? Eu tô rindo por causa disso aqui, ó. Ai, gente! Tava com camisa de venda. Calma aí, vou mostrar pra vocês de novo. Olha aqui, ó. Porque eu fui... Eu fui ontem na... Na Zara e tava em promoção, né? E eu preciso de roupa nova pra poder gravar vídeo. Eu tava gravando o vídeo, né? Ai, Deus! Ainda bem que a gente é tudo íntimo, né? Com etiqueta aí, não tive tempo. Até perdi o fio da miada que eu tava falando, viu? Até esqueci. Bom, por que que o amor é tão difícil? Presta atenção. Amor não é aquele treco romantizado que vocês acham, não, né? Ai, é filha de estrelas. Ai, é dopamina. Ai, é dopamina para os homens, né? É serotonina, adrenalina para os homens. Ai, e para as mulheres, o citocina, né? O neurotransmissor, né? O hormônio da... O hormônio, né? Desculpa. O hormônio da afetividade. Amor não é isso, não. Só isso, né? Só isso. Amor é aceitar o paranauê. Inclusive, aceitar que você tá num relacionamento tóxico. Isso é amor. Amor por você. Amor, respeito e consideração por você. E é muito difícil da gente aceitar. É muito mais fácil ficar resistente. Por quê? De novo, quando nós estamos resistentes, nós ficamos reclamões. E reclamar é algo que a gente conhece. E... Algo que eu aprendi, eu gostaria de compartilhar com vocês. E daí vocês falam assim... Tá, Donana, como é que eu paro de reclamar? Não me venha com esse papo de agradecer. Não vou, porque você nem sabe praticar isso. Eu nunca esqueço, né? Que eu aprendi sobre gratidão. Gratidão não é agradecer a casa que você tem, né? Afinal de contas, o mínimo que você pode fazer em respeito a você é trabalhar e colocar um teto sobre a sua cabeça. Ah, mas eu não tive oportunidade. É aí que mora a gratidão. A gratidão é você estar grato pela tua potência. Em você aceitar que você é o único responsável em transformar a sua vida. A gratidão é você estar num estado de conformidade com o ser, com a manifestação divina e a potência que você é. Isso é ser grato. Agradecer a comida que você tem na mesa, isso é o básico. Isso é além. Então, por isso que é tão difícil amar. Porque é difícil ser grato. E quando a gente tem essa consciência, a gente para de reclamar. Por que a gente para de reclamar? Porque é muito além. O estado de gratidão é muito além de somente agradecer. A gente para de reclamar porque as pequenas coisas passam a ser coisas extraordinárias. Vamos lá. Hoje, quem está... E para você ver que você acha que não faz diferença, né? Deixa eu só pegar um pouquinho de água. Estou morrendo de sede. Não sei se você começou o início do ano com o projeto verão. Se você começou o início do ano com o projeto verão, porque está um pouco acima do peso. Volta um pouquinho lá atrás. Você não está com esse peso todo de um dia comendo mal. Inúmeros dias, né? Ah, você ficou lá três dias comendo, fazendo dieta. Quatro dias e você comeu doce todo dia depois do almoço. Então, quatro dias, né? Em uma semana, em um mês, né? Quatro vezes quatro, dezesseis. Dezesseis dias ao longo do ano. Foram vários anos comendo a mais. Aquele pouquinho a mais que você achou. Que está com esse volume com o qual agora está apresentando. Então, quando as pessoas vêm para mim falando, dizendo o quanto é difícil, né? Ou então não dão valor para esse estado de gratidão das pequenas coisas. Tudo é feito das pequenas coisas. Olha para cá, né? Olha para essa parede. Você está vendo ela em pé. Mas para ela estar em pé, ela precisou de inúmeros pequenos tijolos. Enquanto você ignorar o fato de que o simples, o descomplicado, mas contínuo que você não está fazendo, é que vai transformar a sua vida, mais você vai atrasar o seu processo de desenvolvimento humano. Mais você vai atrasar o seu processo de ser um ser humano, de se tornar um ser humano que você realmente deseja. E quando eu falo de desejo, eu não gosto nem de usar essa palavra, porque desejo morre, né? Vocês estão com vontade de comer os meus aspargos. Então, nada. O desejo acaba a partir do momento que você resolve aquilo. Depois acaba. Mas o ser humano com o qual você quer se reconectar, o ser humano com o qual você quer entender o que precisa aceitar em essência, ele só vai surgir quando você começar a tomar as pequenas atitudes simples e descomplicadas que chegam a você a todo momento. Na minha live, no vídeo de fulano, no conselho de ciclano. Óbvio que nem todas as coisas lhe convém, né? Tem muita bobeira por aí. Mas lá no fundo, lá no fundo, em essência, você sabe o que você precisa fazer. Por que você acha que o psicólogo não dá conselho? Ele ativa em você o que você tem de melhor. Ele ativa em você a sua própria manifestação, a sua essência. É ela que vai tirar desse buraco. As pessoas falam, mas tá difícil tomar a atitude. Se a atitude maior... Se a atitude principal tá difícil... Se a atitude principal tá difícil, comece com pequenas atitudes que vão te dar força. Dona Ana, eu só queria ter coragem de dar pelo menos um bom dia pra garota que tenho vontade de conhecer mais a fundo. Eu não me sinto suficiente pra ela. Mas isso só acontece com ela. Engraçado? Rapidinho. Deixa eu comentar com vocês. As pessoas que passaram... Ui, gente. Tá queimando fogo aqui. Calma, vou mostrar pra vocês. Como é que vira esse trem aqui? Acho que... Acho que eu errei aqui o negócio aqui. Só pra... Pra gente ligar esse trem aqui. Opa. Isso. Vai, sobe. Liguei o negócio aqui. Deixa eu aumentar mais. Calma aí. Damos um break aqui, porque eu achei que eu tava... Nossa. Nossa. Se eu abrir esse negócio, vai explodir. Vai engordurar o negócio. Tá. Calma aí. Pessoas que passaram dificuldade, né, na infância, sofreram bullying, tem uma... Tem uma noção de si desqualificada, né? No sentido de... Ai, como é que eu posso dizer? De não se ver competente, né? Ou foi, em algum momento, desmoralizado. Quando alguém mexe muito, ele acredita, ele leva aquela verdade, como se fosse verdade, pra outras circunstâncias. Deixa eu te falar. Enquanto você não falar, enquanto você não falar com ela, enquanto você não entrar na experiência, tudo e qualquer coisa vai ser coisas da sua cabeça. Uma grande ilusão. Eu tinha no meu coração a intuição de que um dia um vídeo meu ia viralizar. Sei lá porque, a minha essência falava isso. E eu, em inúmeras vezes, escutei tanto, né, da minha mente, que mente pra gente, dizendo assim, né, quantidade de conteúdo que tem sobre isso na internet, porque o teu vai viralizar. E também de outras pessoas, né, tipo, quem é você na fila do pão? Escutava muito isso. Mas, entre escutar isso e a coisa realmente acontecer, essas palavras eram uma ilusão. E eu entrevi e resolvi entrar na experiência. Eu fazia vídeo de receita, né, pra poder melhorar o humor de vocês, um autocuidado alimentar é muito importante no processo de autoconhecimento. Eu fazia vídeo dos meus insights. Enfim, fazia. Comecei a fazer. Até, e, ou seja, eu entrei na experiência. Até que, nesse entrar na experiência, a coisa aconteceu. Até que você entre na experiência, tudo e qualquer coisa que passe na sua cabeça é uma ilusão. É uma ilusão você pensar que hoje, né, é uma ilusão você pensar, eu quero estar numa casa de três, quatro, três andares. Hoje é uma ilusão, porque você vive num apartamento de sessenta metros quadrados. Mas, é, essa ilusão que você tá vivendo, ela já tá construindo a sua realidade. Quando você tem essa ilusão de ter essa casa de três metros, de três andares, você, o teu cérebro começa a entregar os caminhos pra que você chegue até lá. É a mesma coisa de forma contrária. Quando você começa a ter a ilusão na sua cabeça de que não é merecedor dessa pessoa, que você não é merecedor de um cara ou uma mulher educada, gentil, essa realidade vai sendo construída. Você tem vergonha pra falar, você não se veste tão bem, porque afinal de contas não adianta mesmo, você já não vai mais para os encontros porque cansou de ir, você tá vendo? Você tá construindo uma realidade pautada à ilusão dos seus pensamentos. E o que que é verdadeiro? O que que é real? Real é experiência, gente. O real é agora. Então, de forma prática, o que que é ilusão? Ilusão, ilusão é eu acreditar que amanhã eu vou ganhar na mega cena. O que que é realidade? Realidade é que nesse momento eu estou, ou por exemplo, eu estava ali trabalhando, né, pra ganhar dinheiro. Eu estava ali, estava ali gravando pra ganhar dinheiro. Essa é a experiência da realidade. Então, qualquer outra coisa que você fique no campo do pensamento, ela é ilusão. Ela só vai se transformar em experiência quando for, quando você estiver na experiência, é verdade. Olha quem chegou aqui, dona Jandira. Olha que cheio. Eu tô fazendo live, mãe. Tava falando com o pessoal. Ah, pensei que tava falando sozinha. Não. Minha mãe acabou de chegar aqui. Ai, pá, você não coloca trem esse negócio pra mim? Que trem? Conversar um pouco. Falando com a internet aqui. E essa teta aqui aparecendo, mãe? Pra todo mundo na internet? As pessoas acham que a minha mãe mora comigo, tá, gente? Minha mãe não mora comigo. Minha mãe mora muito perto. E ela vive aqui, porque o celularzinho dela tá sem internet. E aqui tem Wi-Fi. E daí ela vem e ela pede pra eu arrumar o Wi-Fi. Botar, é botar coisa aqui pra mim. Botar, botar internet aqui pra mim. Quando você entra aqui, mãe, ela já entra na internet? É, eu vi mesmo que fez um tuque. Então, esse tuque é porque já entrou. Ninguém está falando. Você está fazendo live pra aqui. Mãe! Deixa eu tampar aqui minhas tetas. Ai, minhas tetas, tá? Aqui. Tá em dia ainda. Pera aí. Mas acontece que eu... Eu não gosto de que apareça não, né? Que eu tô aqui dentro. Eu entrei aqui dentro, né? Lá fora eu tampo. Ah, tá. Lá fora você tampa e aqui você entra com as tetas de fora numa live com 35 pessoas. Aqui só tem mulher, né? Fazer o quê? Só tem mulher. Mas aqui na minha live não tem sua mulher, sabia, mãe? É? Não. Tem um homem. Aquela, ó, o Marcelo, por exemplo, tá se matando dele. Tem broto aí. Tem broto? Então, deixa eu me amar. Ó, mas é casada que eu me lembre. É, casada, mas naquela base, né? Já viu? Já passou o tempo. Então, tá. Deixa eu ver lá. Prozear um pouco. Vai lá pro seu... Prozeia aí com seus broto aí. Ah, tá. Eu vou prozear com os meus broto. Não, porque, né? Na minha época falava broto, sabia? É. Eu sou do tempo antigo. Senhora, é do tempo antigo, mãe. Ah, por isso que eu falo broto. A gente sabe. Vai, já tem que tomar um suquinho. Ai, gente do céu. Tô com sede. Vocês... Ó, a sogra perfeita. Ó, tão rindo muito. Ah, ele tá rindo ali. O Rodrigo também. Fizeram uma pergunta boa aqui. Ela chega. Ela pega água. Calma aí. Então, dona Ana, me ajuda. Aí, se eu sou apaixonada por uma moça, mas ela já tem alguém. Me afastei dela. A gente era 24 horas juntas, mas tô muito mal. Com crise de ansiedade e insônia. Já não sei o que fazer. É, porque em algum momento... Melhor live. A gente é assim, né? Uma hora tem teto. Agora a gente vai falar um assunto sério. Pronto. Pronto. Tchau. Até mais ver. Até mais ver, pessoal. A gente começa a ter crise de ansiedade. A gente começa a ficar mal pensando no outro. Quando a gente se identifica, nossa fonte de felicidade, somente uma determinada circunstância. Então, por exemplo, só serei feliz se eu estiver com aquela pessoa. E essa ilusão, que é uma ilusão, lembra que estamos no campo do pensamento, faz com que a gente já experiencie, né? Já traz emoções. E o que é emoção? Emoção é uma expressão física de algo que começou na sua cabeça. E você já começa a manifestar dor. Mas, em experiência mesmo, você não vai morrer porque você está sem essa pessoa. Em experiência, você é além de um status quo com essa pessoa. E quando você passa a ter consciência disso, o que é ter consciência? Olha a cena de cima e fala assim, ei, calma. Eu sou mais do que estar com essa pessoa. Opa, calma. Essa pessoa não está agora na minha vida, mas isso não é o fim do mundo. E essa prática, toda vez que eu falo isso, as pessoas falam é muito difícil, não é porque é com a senhora. Gente, é difícil. Aprender a andar de bicicleta no começo é muito difícil. Mas depois que você vai, você nunca mais esquece. E isso é muito importante porque essa é a principal fonte de sofrimento das pessoas. As pessoas se identificam, o que a gente chama de falso eu. O que é o falso eu? O falso eu é uma identificação temporária com uma circunstância. Então, eu sou a psicóloga das redes sociais. Isso é uma identificação. Mas eu existo além disso. Você está vendo? Eu sou, em essência, alguém além disso. Porque se eu ficar presa somente a isso, o dia que não tiver mais internet, o dia que eu não tiver vocês, eu vou deixar de existir? Isso não pode acontecer. Entende? Essa é a identificação que a gente chama do falso eu. Sofri muito, mas eu sei que foi livramento. Calma aí. Meu relacionamento começou com 15 anos. Passei 12 anos ao lado dele. Porém, era muito conturbado. Ele usava drogas e tentava parar, mas não conseguia e mentia muito. Não consegui continuar e separei. Com menos de seis dias, ele já estava com outro. Sofri muito, mas sei que foi livramento. Porém, ainda não consigo seguir a vida completamente. Sonho todos os dias, tenho medo de ficar só e tenho crise de ansiedade. A Monique deve ser uma mulher jovem ali, pelo que eu vi. Monique, a sua vida, a gente, existe uma escravidão, que é o tempo psicológico. O tempo psicológico é aquele que diz o seguinte, você perdeu tantos anos da sua vida, você já está com 40 anos e não vai encontrar ninguém. E por que isso é um sofrimento, é uma prisão? Porque ele não acompanha o tempo da essência. O tempo da essência, em dois meses, você pode encontrar alguém que é o grande amor da sua vida e você pode estar com 50 anos. Esse é o tempo da essência. O tempo da essência, ele está cagando para o tempo da cultura, o tempo da sociedade. O tempo da essência, ele simplesmente está presente no momento agora, aprendendo com as relações. O problema é o tempo psicológico. Então, você jovenzinha, entrou numa relação, teu alvo pré-frontal ainda nem estava desenvolvido, né? Essa circuitaria que é refinada, responsável pela... Que é responsável pela tomada de decisões, que faz com que você tenha mais competência, gerência emocional, ela ainda nem estava pronta. Então, primeira coisa, para de se culpar. E segunda coisa, você ainda tem uma vida para viver. Todos nós temos. Gente, eu tenho 40 anos e eu estou vivendo o melhor momento na minha vida. Só que por muitos anos, por exemplo, eu entrei no climatério. Porque entrar no climatério era a sentença de morte. Mas isso há anos atrás. A expectativa de vida mudou muito. Mas veja, é uma sentença de morte, né? Daí as mulheres começam a mudar a sua aparência. Por quê? Porque são prisioneiras ao tempo psicológico. Não ao tempo da essência. Em essência, eu me sinto uma menina. Por isso que eu acho que eu vivo de camiseta, de alstar e eu uso camisa quando é para gravar os trempos seis. Certo? Dona Ana, eu sinto que eu estou melhor após a separação de um relacionamento abusivo de três anos. Mas estou passando muitos dias chorando pela falta da pessoa. Meu Deus, como senti falta de um relacionamento abusivo? O que esse fenômeno é explicado pelo desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? O desamparo aprendido é o seguinte. Você aprende que ser desamparada, você aprende que ser abusada, por mais que seja sofrível, mas você recebe alguma coisa boa em troca, está tudo bem. E a gente sente falta daquilo que a gente conhece. Então, você permaneceu tanto tempo num relacionamento que te dava muitas coisas ruins, mas tinha momentos de coisas boas. O que que acontecia? O teu cérebro, para permanecer naquilo que ele conhece, porque mudança para o cérebro gera dor, é horrível. Ele prefere que você fique em um circuito que você já conhece. Então, ele esquece todas as coisas ruins. e se apega às pequenas coisas boas. E assim você fica há anos. Quando você não aguenta mais e termina esse relacionamento abusivo, o que que acontece? Você quer. Você quer aquilo que você conhecia. O teu cérebro fala, volta, 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 porque é muito difícil coisas novas. Olha que maluco. Entendeu? É maluco. É maluco, mas é neurociência. Inclusive, fizeram um experimento, não vou falar aqui, mas fizeram um experimento desamparo aprendido, dois psicólogos americanos, e provaram com ratinhos como é que isso acontece. Tá bom? E por que sair de um abusivo? Eu só busco abusadores. Nós só buscamos abusadores porque essa é a relação que nós temos com nós mesmos. Então, se você continua tendo relacionamento com pessoas abusivas, você abusa de você, tá? Você abusa da sua boa vontade. Você é aquele tipo de pessoa que fala que vai fazer coisa e não faz. Você é o tipo da pessoa que coloca a necessidade do outro à frente da sua. Isso é um abuso com você. Você é uma pessoa que tem muita dificuldade em dizer não pras pessoas e abusa de você, entrega o melhor de você pras outras pessoas. Isso é um autoabuso. Então, enquanto você continuar fazendo isso, esse autoabuso, você vai se conectar com pessoas abusivas. As pessoas falam assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não me conecto com ninguém, né? Aí, um pouquinho que eu converso com a pessoa, a pessoa começa a falar, não, porque tá difícil, as pessoas são isso, são aquilo. É por isso que você não se conecta com ninguém. Porque, em essência, né, você não quer. Entende? Então, assim, o retrato dos seus relacionamentos externos é o retrato que você tem do seu relacionamento interno. Fala sobre relacionamento com o homem casado, que prometi que vai resolver a situação, mas nunca sai. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você tá assim, se você tá nessa live, você tá se envolvendo com o homem casado, e se ele já disse mais de uma vez que vai sair da relação, vai resolver e não sai, você muito provavelmente já tá assim há um tempo. E vai permanecer assim por mais um tempo. Talvez, pro resto da vida. Desse relacionamento. Por quê? Gente, terminar um relacionamento é muito difícil, tá? Então, digamos assim, ó, em vias normais, é muito difícil eu terminar um relacionamento. Agora, pare e pensa. Eu tô num relacionamento ruim. De repente, surge uma pessoa que me entrega todas as minhas demandas emocionais que eu não tenho no casamento. Eu junto a fome com vontade de comer. Por que que eu vou separar? Pô, temporariamente eu tô resolvendo que é meu problema. O casamento tá horroroso. Mas eu não preciso mais... Mas eu não preciso tomar decisão, né? Eu não preciso mais tomar decisão. Porque eu tô tendo coisa boa do outro lado. O amante, a amante tá me entregando coisa boa. Então, ó, do jeito que eu tô, eu posso permanecer assim mais durante um tempo. Só que a outra pessoa lá, tá querendo que ela resolva. Mas se ela começou uma relação com você, ela já começou uma relação com você sem terminar, porque justamente ela tem dificuldade de resolver. Sai dessa chegueira emocional. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a culpa do teu sofrimento não é dele que não tá querendo terminar. É de você permitir que isso aconteça na sua vida. Permitir que você seja a segunda opção. Permitir que você receba o resto. Porque é isso, tá? É isso. Quando o traidor fala assim, porque você tem o melhor de mim, o melhor que a pessoa tem pra te oferecer é a integridade dela. Tá bom? Que bom, Daniel. Fico feliz. Nosso brinco, pra ver se combina com a corrente, esse é o brinco e essa é a corrente. Você sabe que a minha corrente, eu fui fazer um exame que era desse brinco aqui, eu perdi. Aí, esse aqui é um outro modelinho. Não combina tanto, não. Gente, foi uma live despretensiosa. Vocês curtiram? Estão curtindo? Continuo? O que vocês acham? Continuo? Deixa eu ver se tem mais... pra eu poder... Podem mandar perguntinha, vocês não me mandaram perguntinha. Tô tentando ver aqui. Fez sentido pra vocês? O que vocês... Ana, não entendi o exame que você fez. Pode explicar um pouco? Qual o exame? Hidrocolonterapia? É esse? O hidrocolonterapia é o seguinte. É um exame. A hidrocolonterapia... Não. Oi, Liz. Tudo bom, Prim? Guarda isso pra tua vida, então. Integridade é o melhor que a pessoa pode te oferecer. Acabei de ver um vídeo seu no TikTok que mudou a minha visão sobre dependência emocional. Então, é assim. É isso? Hidrocolonterapia é um exame que você faz que uma cânula entra... Vou falar de uma forma muito séria. Então, vocês prestam atenção. Hidrocolonterapia é um exame que a gente faz que uma cânula... Puta, não vou ter aqui um tamanho aqui. Um pouquinho aqui. Ó. É uma cânula desse tamanho aqui que entra com vaselina. Ela tem um orifício assim, né? Uma parte assim, mas é mais ou menos desse diâmetro aqui que entra pelo seu ânus. E ele começa a jogar água lá dentro do seu intestino. E pra quê? Pra que limpe as paredes do intestino que fica resíduo, né? Muitas vezes. E com o acúmulo de fezes. E por que ele faz isso? Ele tira esse acúmulo justamente pra que você... Essas toxinas não fiquem lá inflamando. Essas toxinas, inclusive, impedem que processos importantíssimos aconteçam, né? Trocas importantíssimas aconteçam pra que o funcionamento das suas emoções fiquem bem. Pra que você... Por exemplo, pessoas que têm dificuldade pra emagrecer pode ser por conta disso. Porque não estão reabsorvendo, inclusive. Não estão absorvendo nutrientes. E a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se duvidar, né? É o nosso primeiro cérebro. Por quê? Como ele é muito grande, a extensão é muito grande, é uma extensão muito grande de células nervosas. Então, cuidar desse órgão tão gigante, dessas células nervosas, faz com que a gente tenha... Que a gente literalmente saia de um estado enfesado, porque todas as fezes saem, né? Para um estado mais literalmente leve. Então, esse foi o finalzinho do meu protocolo que eu fiz pro intestino, justamente pra promover com esse objetivo. Tchau, mãe. Quer dar tchau pro pessoal? Não, você não tinha falado aquela hora? Você já sei que eu tinha falado. Eu queria te atrapalhar. Beijos, meus amados. Sejam felizes. Esqueci, Paula. Ai, meu Deus, eu me empolgo aqui com a galera, porque eu amo essa galera. Você ama, mãe? Conhece a galera, me ama também. Você sabia que hoje eu fui na academia e... Tchau, sogrinha, estão dizendo ali, ó. O Leandro no pé aqui. A Printa te mandando um beijo, ela te conhece lá da igreja. E sabe hoje me reconheceram na aula de bike, mãe? E mandaram um beijo pra senhora. Disseram que é sua fã. Quem que é? A Camila, uma seguidora. Me reconheceu hoje. Beijo, Camila. Sabia que eu... Sabia que eu... Feliz a gente vai ser. E mais linda a gente vai ficar. Beijo. Até mais ver. Beijo, mãe. Tchau. Tchau. Se cuida. Deixa eu cuidar lá do meu avô. Eu tô indo lá cuidar do meu lindoso. Agora, ela vai cuidar do lindoso dela. Foi esse o exame que eu fiz, tá? Então, para os esclarecimentos aí, tá bom? Que mais? E aí, só para finalizar, hidrocolonterapia, é legal que vocês façam, né? Pelo menos, ela falou lá, pelo menos a cada seis meses. Então, fica aí a dica para vocês, claro, né? Converse com o nutricionista de vocês, com o médico de vocês, que orienta vocês aí. Tá bom? Minha mãe é. Minha mãe é uma figura, gente. Minha mãe é uma figuraça. O que mais? Vocês querem ver meu negócio aqui? Ficou pronto, ó. Nossa, meu aspargos ficou da hora. Acho que eu vou comer um. Hum! Enquanto vocês pensam em mais uma pergunta. Você tô com a etiqueta da blusa nas costas? Eu tô. Cadê? Tá aqui. Eu comprei ontem, fui gravar na sequência e não tirei. Me responde. O que você perguntou, Bianca? Hum! Como começar relacionamento saudável? A gente começa relacionamento saudável tendo um bom relacionamento com a gente. Dá um puta de um trabalho cuidar da gente. Aí a gente se esforça, gasta com a gente, a gente se dá uma atenção e tal. E daí vem uma pessoa, tira o nosso sono, vem uma pessoa, nos desqualifica. Ou então vem uma pessoa e diz assim, você não é prioridade na minha vida, afinal de contas eu vou continuar casado. Uma pessoa que não sabe se relacionar consigo mesmo, ela não vai conseguir colocar limite no outro, tá? Ela não vai conseguir se relacionar bem com o outro. Por quê? Porque ela se relaciona com o seu próprio espelho. Ela tá se relacionando com o próprio mundo. Por isso que muitas vezes dá tanta encrenca. Porque eu tô relacionando com o meu mundo, só que eu quero que o meu mundo, o outro também entenda, seja correspondido. E o outro tá vivendo o mundo dele, dá uma grande de uma zona. Então pra você aprender a ter um relacionamento bom, você tem que aprender a ter paciência com você, ser amoroso com você, ter autocompaixão com você. Quando isso acontece, né, você aprende a reconhecer uma pessoa que tá na mesma faixa vibracional que você. que também entendeu esse paranauê, tá bom? É assim que a gente se conecta em relacionamentos saudáveis. Entendendo o seguinte, nesse meu relacionamento comigo, eu aprendi a colocar limite em mim e aprendi a ceder. Então, para com isso, Donana. Você tá maluca? Vai ficar lambendo ferida? Não, vai lá, faz a tua aula, por exemplo. Eu falando comigo. Não, para com isso, Donana. Seja mais compassiva com você, né, tenha mais compaixão. Você não foi, não, você não se esforçou? Agora não precisa editar vídeo agora. Agora você vai comer uma comida de qualidade, vai descansar, fazer uma live despretenciosa. Você tá vendo? Eu aprendi a ter essa relação comigo. É a mesma coisa, eu vou passar com outra pessoa. Por que que eu vou exigir da pessoa algo se ela tá cansada? Vou entender primeiro o corpo de dor dela. Não vou ficar saracuteando na cabeça dela. Mas eu só consigo fazer isso porque eu pratiquei isso em mim. Tá? Nossa senhora, ficou bom. Ficou muito bom. Vem sentidos pra vocês? Cadê? Que mais? Uma pessoa com transtorno bipolar e codependente que vive com um cara também com problema psiquiatra, mas ela é responsável. O cara é um sem vergonha. Até onde eu posso interferir? Zero? Zero. A gente só pode interferir de forma anônica, deixando pra órgãos competentes quando tem a ver com abuso físico, tá? Antes disso, cada um precisa resolver o seu próprio processo. Se tem abuso físico, daí já é outra história. Mesmo assim, você coloca pessoas competentes pra isso. Não é você que vai entrar lá no meio. Tá bom? Como superar um trauma? A gente não supera um trauma. Melhor. A gente... O problema de querer superar o trauma é você ter a falsa sensação, a falsa ideação, falsa ideia de que você vai esquecer o trauma, de que ele nunca mais vai ter domínio sobre você. Não é isso, tá? Existe um livro que se chama O Corpo Guarda Traumas. O teu corpo sempre vai guardar esses traumas. O que vai acontecer? Uma pessoa mais consciente, ela vai ter noção de quando um gatilho disparado, quando temporariamente esse trauma vai ter domínio sobre a pessoa, e quando essa pessoa consciente vai... Não, calma. O gatilho aconteceu, tal coisa veio, mas eu não vou deixar mais isso me dominar. O que que diferencia uma pessoa de que superou o trauma de uma outra que não superou? Uma pessoa que superou o trauma, ela vai continuar tendo alguns gatilhos dessa dor, mas ela não vai ficar mais paralisada emocionalmente. Já uma pessoa que não superou o trauma, o que que acontece? Ela, quando vem o gatilho, ela passa meses, anos paralisada naquela dor, tá? Então daí, mas agora como é que a gente faz? A gente tendo consciência, a gente começa a trabalhar a autocompaixão. Não, não, calma, aconteceu isso, a gente aceita que aconteceu isso, a gente aceita esse gatilho, a gente acolhe, né, a gente acolhe a si diante daquela dor, temporariamente, e depois, como um adulto maduro, fala, não, calma, agora a gente precisa movimentar, porque se a gente ficar aqui parado, lambendo essa ferida por conta desse gatilho, a gente pode permanecer aqui um tempão, tá? Então, é isso, o terapeuta que chegar pra você, seja lá o que for, de qualquer linha, de ser assim, vem aqui, que eu vou arrancar esse trauma de você, desconfie, porque a não ser que ele conheça a ciência de uma forma que eu ainda não conheci, e muitos dos meus colegas não conheceram, mas isso ainda não existe, tá? Então, eles nem vão assistir. Hum, uma boa pergunta, ó, eu e meu esposo... É, lá, ó, a Prim, uma psicóloga de respeito, Psi, Elisa, ali, ó, Romanoli, tá dizendo, tá lá, ó, tá concordando comigo, ó, tem que cuidar, porque tem muitos charatóis por aí vendendo cura, não é assim. Como é que é o nome desse alimento? É aspargo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É o terceiro que eu tô comendo. Bom que ele tem 10 calorias, cada um. Você mandou a pergunta? Calma aí. Ainda não há perguntas. Manda aqui pra mim de novo, Bianca. Tá aqui a pergunta, mas ele não tá abrindo, muito provavelmente porque eu tô com pouca bateria, vai acabar daqui a pouco a minha bateria. Manda aqui pra mim de novo no comentário. Tem uma pergunta muito boa aqui, ó. Eu e meu esposo estamos casados há 31 anos, de uns tempos pra cá, não conseguimos nos entender, mas nos amamos muito. O que fazer? Vocês estão, talvez, tomados pelo corpo de dor. Corpo de dor, o seu próprio corpo de dor. O corpo de dor é uma ter razão. E se, então, assim, um quer ter razão do ponto de vista, o outro quer ter razão do ponto de vista. Um vendo, lutando contra o corpo de dor do outro. E amor não é isso. Amor é aceitação. Então, um precisa, e se você tá vendo isso, você precisa aceitar e entender até onde você consegue e faz sentido pra você. Tá bom? E se fortalecendo pra começar a influenciá-lo nesse processo, pra que ele também comece a aceitar o teu ponto de vista. A Bianca mandou aqui. Como saber se a gente tá se relacionando com o narcisista? Boa pergunta. Como é que a gente sabe que a gente tá se relacionando com o narcisista? Olha, boa essa pergunta e muito complexo responder. Por quê? O narcisista, ele é sedutor. O narcisista, ele tem uma arte do morde-a-sopra, que é o seguinte, ele te seduz dizendo o seguinte, todas essas coisas que eu tô fazendo, né, eu te critico e tal, porque é pro teu bem. E como ele é dependente emocional, no começo ele depende das suas emoções, ele vai fazer de tudo pra te entregar o melhor. Nessa arte de sedução, ele vai ser o melhor parceiro. Mas se você começa a pescar, tá, como é que ele começa a tratar pessoas bem íntimas, né? Então mãe, pai, então ele tem uma relação de todas as coisas dele vêm em primeiro lugar e em relação a essas pessoas também, inclusive até mesmo filhos, tá? Ele tem uma necessidade que tudo do mundo dele seja muito superior a todas as outras pessoas. Então, antes de você começar a olhar como ele se comporta no teu relacionamento, comece a olhar como que ele se comporta com as demais relações. Por quê? Porque às vezes a gente tá cego emocional, né, de paixão, envolvido ali, né, porque o narcisista entrega as suas demandas emocionais, porque eles são altamente sedutores e como dependentes emocionais, eles vão satisfazer essa tua ferida se você também for dependente emocional. Você precisa começar a observar como que ele trata as outras relações. Ele faz comentários jocosos das outras pessoas, né, ele desqualifica as outras pessoas, coloca as coisas dele como o melhor, né, ele tem uma relação de extrema condição nas relações, né, então assim, até pro próprio filho dá, mas quer receber, entende? Então, fora. É aí que você consegue ter uma melhor leitura. E deixa eu te falar uma coisa, já existe algo em você que tá intuindo, é por isso que você fez essa pergunta. Escuta, escuta a tua intenção. Ela te conhece melhor do que qualquer psicóloga. Gente, tô com fome. Eu só tomei um café da manhã ao almoço, trabalhei o dia inteiro. Aumei estar aqui com vocês, mas eu preciso terminar de comer. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Foi curtinha, despretensiosa. Mas foi feita com amor. Sim, eu lambo os dedos, me julgue, mas não vai ter o apocalipse no mundo por eu fazer isso, né? Vamos deixar a vida mais leve. Pessoal, se cuidem. Ótima semana aí pra vocês. Quando der, eu venho aqui de novo, faço uma live e a gente tenta bater um papo. Beleza? Se cuidem. Beijo grande. Ótima semana aí pra vocês. Tá bom? Nossa, é bom, viu? Comprem que é muito bom. Só fazem aspargo refogadinho só com um pouquinho de azeite e sal. Só. Precisa mais nada. Ó. Maravilhoso. Até a próxima live. Tchau. Tchau.